bom dia bem vindos a mais um episódio do meu tesla hoje vou falar sobre a nova aplicação de energia tanto que foi reformulada e agora que tem novas novas informações e agora vou mostrar o que é que essa aplicação de energia com a automatização oferece agora aos proprietários dos veículos tesla Ora bem nós temos aqui nós temos aqui a aplicação de energia tanto que carrega-se neste botão aqui que se carrega portanto carregam aqui e tem tanto esta informação toda agora antigamente havia só isto era só a parte do consumo, o consumo instantâneo e o consumo durante o percurso agora não agora nós temos três rubricas condução, estacionamento e consumo é muito interessante na questão da condução porque na condução nós temos várias rubricas a considerar enquanto conduzimos o carro num determinado percurso pré-definido por nós portanto eu saí da minha casa e vim aqui até Gondomar nós temos a condução que são a rubrica condução climatização condicionamento elevação e tudo o resto ou seja nós temos um determinado percurso entre o ponto A e o ponto B e o que é que afeta o que é que afeta tanto a energia é o quanto gastamos em condução o quanto gastamos na manter o carro climatizado e enquanto e o condicionamento ou seja o que que é o condicionamento tem a ver com o condicionamento da bateria e depois temos a questão da elevação elevação é quando nós subimos ou seja estamos a fazer uma subida num carro depois temos tudo o resto tudo aquilo que não se enquadra na nos outros quatro itens anteriores portanto vêm tudo para aqui aqui neste caso em particular eu saí da minha casa e gastei 8,1% e se pudermos ver aqui e aqui temos a explicação do que é que é o que é que se considera olha por exemplo a questão de em todo o resto nós temos energia consumida para carregar dispositivos eletrónicos pessoais e para alimentar computadores a bordo chamamos de luz de áudio e mais pronto o condicionamento é como eu tinha dito é para fazer o pré condicionamento da bateria para carregamento em superchangers por exemplo é é perdão nos casos aqui nós saímos com quase 52% e chegamos aqui a bom de mar com com 26 perdão com 51% portanto eu cheguei que eu tive uma condução mais cuidada eu cheguei com com mais 1,4% de bateria do que de autonomia do que o previsto e aqui isto é ótimo porque dá para termos uma uma perspectiva de como estamos a conduzir o carro portanto eu acho que é uma ideia absolutamente fantástica isto permite mesmo otimizar a nossa condução e otimizar o consumo de energia do carro depois temos uma rubrica que é a viagem mas se nós não definimos viagem temos a questão nominal também o que é que é o nominal o nominal é pronto saímos do carro do ponto A e vamos até o ponto B sem definir mos o trajeto no GPS portanto ele literalmente diz o que é o que é o que gastou e depois temos aqui pois desde o carregamento desde a última vez que carreguei aqui temos aqui o que eu já gastei 15% desde que carreguei o carro que já foi ontem e depois aqui também tem umas dicas interessantes subir uma encosta custa-lhe 6,5% e descer uma encosta depois põe-lhe 5,3% desde o seu último carregamento tem aqui umas dicas de autonomia portanto extremamente interessantes estou a gostar muito realmente isto foi uma foi excelente isto foi excelente portanto esta nova alteração portanto no sistema da no sistema do Tesla depois vamos voltar aqui ao estacionamento enquanto o carro estiver estacionado ele vai gastar e portanto eu vou agora ao sítio onde onde vou onde vou ter o meu compromisso e depois quando vier eu vou ver quanto é que eu estou em estacionamento porque nós temos aqui o horário do ecrã o pré-condicionamento proteção contra sobre o aquecimento do habitáculo o modo sentinela aplicação móvel o summon em espera e o icon em espera portanto o summon comigo com certeza que não vai dar qualquer tipo de resultado porque eu não tenho summon mas eu vou voltar a falar nisto quando voltar ao carro portanto o consumo o consumo portanto é aquilo que vocês já sabem temos autonomia instantânea e temos autonomia média e com a previsão a previsão para 180 km para o restante 50% do carro tem o carro tem neste momento 172 km de autonomia portanto portanto agora vou ao meu compromisso e depois de seguida vou falar aqui no estacionamento que tem desde o carregamento e também desde a viagem portanto é esta parte que interessa após eu ter cumprido o meu compromisso voltei ao carro e agora aqui no estacionamento está tudo a zero portanto o carro praticamente nem gastou nem mesmo no modo sentinela então já estive quase cerca de uma hora e um quarto fora e aqui temos exatamente estão aqui apenas as instruções pronto o carro não teve qualquer perda portanto eu agora vou experimentar conduzir em autostrada e ver qual é a performance portanto o que é que o carro realmente gasta em autostrada fiz uma viagem de 38,9 km em zona urbana e autostrada portanto nós tínhamos aqui temos aqui o comportamento do carro portanto o carro gastou nos 38,9 km gastou 12,1% de consumidos mais 2,7% do que o previsto na viagem estes 2,7 tem a ver com eu ter gasto mais 3,2% em condução portanto carreguei mais no acelerador portanto foi uma condução normal de trabalho sempre a correr não é? na climatização por via se gastar 1,2% eu consegui gastar menos portanto poupar meio ponto percentual depois o condicionamento não se aplica porque não há preparação para carregamento em supercharger na elevação estava previsto de descer com elevação e ganhar menos 1,1% ou seja não há grandes elevações mas acabei por gastar 0,1% isso porque também carreguei um bocadinho no acelerador em elevação tudo o resto que não se enquadra aqui nessas situações foi tanto meio ponto percentual previsto mas realmente acabei por não gastar realmente nada e também nem sequer pôs o telemóvel a carregar e pronto se eu tivesse mantido a velocidade abaixo de 110 km hora mas isto aqui é um bocado relativo porque assim andei abaixo os 110 km hora na Zamarvana como é óbvio mas vamos se calhar aqui ele está a fazer aqui uma conferência à condução em alta estrada eu espero que tenham gostado deste vídeo subscrevam o canal comentem façam like carreguem no sino para receberem as notificações e até ao próximo episódio